Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. O Paúl de Budões é um excelente local para se observar as aves migradoras. Paúl é um nome dado a um ecossistema de zona úmida, caracterizado por ter alto teor de matéria orgânica de origem vegetal. Aqui podemos observar o galileirão comum, a galinha d'água, a cigarrinha ruiva, a garça branca pequena e a garça imperial. A 5 km deste local está a Praia da Boca do Rio, ótima para um bom banho de mar.